Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência nessa série de vídeos da Maratona do Rio, hoje faço o checklist pré-viagem. Muitos corredores que vão fazer a prova, tanto a meia quanto a maratona, são daqui do Rio e região. Mas muita gente vem de fora, inclusive de outro país aqui para o Rio, para poder correr a prova. E acontece, já aconteceu com algumas pessoas que eu já ouvi algumas histórias, de esquecer alguma coisa na viagem. Pensa bem, você vai correr a prova e na hora de separar as coisas, você pensa ali e fala assim, hum, esqueci meu tênis. Já aconteceu. Não comigo, mas eu já sei de gente que aconteceu sim. Então para evitar esse tipo de transtorno, o que é a minha sugestão? Fazer um checklist antes da viagem. Já vai anotando ali, uma semana antes, deixa um papel, uma caneta, coisa que eu faço em cima da pancada na sala. E aí vai lembrando, tênis. Quem vai fazer o desafio? Dois tênis, dois shorts, duas camisetas. E vai, cueca, meia, gel, barrinha, paçoca e tudo mais. Uma luz de frio, uma camiseta, um boné, óculos escuros, tudo isso. Vai anotando, nunca é demais. Aí depois você pensa, hum, isso aqui é muito. Aí você vai e tira. Você não vai querer colocar aí 4, 5, 6 meses de treinamento fora porque esqueceu ele de repente um calção. E o pior, quando você for arrumar ali as coisas na véspera da prova, é que você vai ver, hum, esqueci meu tênis. E agora? Como é que vai fazer para poder correr a prova? Então a melhor opção é um checklist pré-viagem, para evitar qualquer tipo de transtorno, você esquecer qualquer coisa antes da prova. E depois você vai conferindo, ó, coloquei aqui, pum, colocou na mala. Vai riscando. E aí depois, inclusive, usa o mesmo checklist na hora de voltar para poder ver se não esqueceu nada no hotel. Bacana a ideia, né? Então aí fica uma organização e você corre risco zero de esquecer as coisas. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu convido a você que ainda não assistiu o vídeo que nós fizemos no ano passado, detalhando todo o percurso da prova. Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia. Então, assim, não se atenta a esses detalhes. Atentem apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado. Eu vou desde ali da largada da maratona, no caso, do recreio, passando por toda a extensão da prova, até a largada da meia-maratona que passa no meio do vídeo. E aí segue o percurso normal até o aterro. Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar, inclusive, o link no final desse vídeo. E se você já assistiu, compartilha com o amigo corredor que vai fazer a prova pela primeira vez. Tem um monte de dúvida para mostrar tudo direitinho, beleza? E, claro, dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova ou que está pensando em fazer a prova no ano que vem. Já ir assistindo os vídeos e já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragemico. Fica bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag no Instagram. Programa quilometragem, tudo junto. Para a gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. E dá aquela mão lá para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Principalmente o que é especialidade do nosso canal. Que é vídeo de dica de percurso, como esse, por exemplo. E, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Como essa série toda estão saindo vídeos todos os dias, você é notificado e assiste sempre a primeira mão. E não perde nenhum conteúdo, tá certo? Está aparecendo aqui agora a série toda dos vídeos. Clique aqui e continue acompanhando todos os vídeos que estão saindo. E aqui outros vídeos que nós deixamos para você de sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!